Nós vamos fazer agora uma canção que é uma longa, uma longa para com o pilonete. O vento frio sobrava lá fora, na estrada de luz final, ela saiu de tomar lá. De geral, a graça tem que ir para o mar, um jaleiro branco e ilusão, eles também chegaram. Ao falhar do dia em Santa Maria, o vento frio sobrava lá fora, Deixava o chão em chamas e ela saiu de tomar lá. Na garupa, um vestido de chita dentro da mala. O vento frio sobrava lá fora, na estrada de luz final, ela saiu de tomar lá. O vento frio sobrava lá fora, na estrada de luz final, ela saiu de tomar lá. O vento frio sobrava lá fora, na estrada de luz final, ela saiu de tomar lá. E já saiu de tomar lá fora, na estrada de luz final, ela saiu de tomar lá. O vento frio sobrava lá fora, na estrada de luz final, ela saiu de tomar lá fora, O vento frio sobrava lá fora, na estrada de luz final, ela saiu de tomar lá fora, O vento frio sobrava lá fora, na estrada de luz final, ela saiu de tomar lá fora, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto